Canal Chakra Justo, mais um vídeo para você no nosso canal. Hoje mostrando para você acompanhar aqui, esse carneiro, um sistema automático para mandar água para a caixa d'água, alimenta várias caixas d'água lá em cima, e é um sistema muito bom de estar utilizando, porque com esse sistema você não gasta energia, você não precisa estar utilizando bombas de água, ele faz tudo automaticamente, através da água que desce com um pouquinho de pressão, faz ele funcionar e ele consegue mandar água para vários metros de altura, então consegue mandar água com uma distância muito boa, não importa se tem morro, se tem reto, ele manda água bem longe. E a vantagem disso é que pode ficar ligado dia e noite sem parar, e sempre vai ter água para os animais, para a gente estar tomando também, é um sistema muito bom, é o famoso carneiro, muita gente que mora na roça, tem sítio, tem chacra, já deve conhecer este sistema de água. Então é isso aí, um vídeo bem curtinho para você no canal Chacra Justo, se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho para você receber os próximos vídeos, todo dia a gente manda os novos vídeos para você aqui no canal Chacra Justo. Valeu, muito obrigado, um abraço e até o próximo vídeo! Tchau! Tchau! Tchau!